Gente, 8.5 Salve Nintendistas! Bom pessoal, estamos de volta aqui com o Splatoon 3 Para conferir esse jogo maravilhoso Somos o time azul escuro contra o time amarelo Vamos lá meus amigos Estamos nesse mapa aqui em Turf War, beleza? Vamos lá, peguei esse baldinho aqui galera Try Slosher Novo Beleza? Try Slosher Novo Repetindo Galera, parece ser bem bom pelos meus testes Porque antes de comprar a gente testa a arma E eu testei E ele parece ser bem... Tipo assim, ele espalha bastante tinta até E ele é bom para combate galera Então acho que foi um bom combo Uma boa arma para a gente comprar, viu? Vamos testar aqui, ó Vou usar aqui meu poder Agora temos mais velocidade com a latinha de refrigerante, né? Vamos ficar aqui Derrotar esses inimigos Maldito! Me pegou! Vamos de novo Ih galera, estamos no Danger Deixa eu tacar lá minha bomba galera Alta periculosidade por aqui, hein? E meus amigos, nesse vídeo aqui eu vou tentar fazer diferente, beleza? Vamos ver se vocês aceitam esse meu... Esse meu modo de vídeo, tudo bem? Eu pensei em a gente fazer uma Turf War Uma ranqueada E uma Salmon Run O que vocês acham? Três batalhas? Fica da hora? Fica legal? Comentem aí pessoal Se vocês preferem assim Vamos fazer esse vídeo desse jeito Para a gente experimentar, beleza? Vamos ver como é que a gente se dá, tudo bem? Pode ser? Ai, carambola Ah, por favor Os dois morreram A mira aí me matou Mira Mira Meu patrão e atira Ó Ai, eu tô sem tinta Pum Peraí Sprinkler Calaca Calaca Caraca, eu tô espalhando pouca tinta, né galera? Tem que espalhar mais tinta Vamos lá, pessoal Não, mas daí eu também fui burro, né mano? Os caras estavam tudo lá e eu fui lá, né? Espalha, espalha, espalha Espalha, 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 espalha Sai mira É a mira, né? Certeza que é a mira, galera Não, é o outro cara Me pegou Maldito Warabi Pegou a gente, galera Eu não sei não, hein? Acho que a gente vai perder essa batalha aqui Acho que não Tenho quase certeza, na verdade Mas tá legal, tá legal, né? Dá pra gente... Eu gosto desse mapa aqui, pessoal Vocês gostam desse mapa? Eu adoro esse mapa Nossa Gente, 8.5 Misericórdia Imagina eu na ranqueada agora, galera Gente Como é que eu peguei 3 montanhas de ouro? Ok, gosto Ah, mudou os mapas, pessoal Porque agora deu... Deu o... O retorno, não Vai mudando, né? De duas em duas horas Acho que é, né? Acho que é de duas em duas horas, galera Bom, vamos ver o que a gente tem de mapa agora Na ranqueada Que tipos de... Ó, a gente tem Rainmaker E Tower Control A gente podia... Vamos trocar de arma? Porque o pessoal gosta que troca de arma, né? Vamos trocar Vamos usar uma outra aqui, galera Vamos usar... Vamos usar o Tower Control de Blaster Pode ser? É Rainmaker e Tower Control, né? Vamos usar o Tower Control, pessoal Ó, vou dar um corte aqui pra vocês, hein? Já volto pra vocês Vambora que agora é Tower Control, galera Simbora Tower Control Somos o time alaranjado Contra o time... Azul escuro Vamos lá Eu caí aqui, galera Ó lá, estamos aqui com essa... Essa Blaster aqui, né? Essa Clash Blaster É Clash que chama, né? Clash Blaster E vamos até a torre, pessoal Já derrotei um inimigo aqui Derrotei outro inimigo Vamos derrotar o terceiro? Aqui, ó Ha, ha, ha White Pout! Boa! Vamos lá, pessoal Aproveitar que eles morreram todos Aqui, ó Ha, otário Peguei também Ha, ha, ha Conseguimos Vamos andar bravo aqui Ah, me pegou Explatando a maldita Explatando a Stamper Vamos lá, meus amigos Temos que fazer compensar A última batalha Porque a última batalha Foi triste, né, velho Gente do céu Mas o que foi isso? Explat Charger Me pegou Maldito Vamos lá, galera Beleza, foram derrotados Só tem um do time dele vivo Pessoal Olha aqui, ele, ó Essas fotos É a maldita White Pout! Vamos com calma e jeito Porque assim chegamos A qualquer sujeito, né Toma aí Toma aí Toma aí Faleção Faleção Faleceu Faleceu Oh, louco Que tiro certeiro Parabéns pro meu amigo aí Joseph Jogou muito, Joseph Vamos lá, galera Vamos lá, galera Cadê? Oh, louco Mas aí eu tava no meio do time deles, né, mano Ele não teve como, né O Ari, ó Meu nome é Ari E eu não tô nem aí Eu só quero saber do meu videogame Quem lembra desse meme, galera? Faz tempo, hein Nossa senhora Meu nome é Ari E eu não tô nem aí Eu só quero jogar meu videogame Morri Nossa senhora Pula, sai do chão Que esse é bom te do de grão Lembra de energia Vai pro meio do salão O baile está tomado Quero ver você dançar Tá tudo dominado E o planeta vai ficar assim Só as cachorro Opa Aqui Ai, o que que é isso? Inkback, galera Pegou a gente Não teve jeito Não teve como Mas calma que a gente tá na liderança, hein Vamos ver Vamos ver como é que se dá o despecho dessa história aí Com licença, amigos Eita, não Espera lá, meu patrão O que é isso? Me pegou Maldito Splish-o-matic Olá, pessoal Olha o meu time lá Vou colocar o meu time, galera Licencinha, licencinha Ó, aqui, ó Tome, 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 tome Vai, paut Cadê a torre? Volta a torre Olha lá, galera Tome Ai, errei Burro Beleza Acertei um, pelo menos Pelo menos um, né, véi Sobe na torre de volta Vou ir pra cá Porque a mim tem sniper Ah, não Eu matei o sniper, né Ai, mano Essa esplatana, véi Meu Deus Pessoal, a gente tem que conhecer o time deles Olha, uma esplatana Uma Splish-o-matic Uma Iron Spray, né E mais Splash Charger Certo É, acho que não vai dar pra gente fazer o nocaute Mas a gente vai vencer, né Por... Quer dizer, espero que a gente vença, né The Overtime Vamos ver aqui Ai, galera Pelo amor de Deus, né Peraí, por que que tá com aqui? Não Meu Deus Pessoal, vamos Pessoal, vamos, gente Vamos Cadê o time? Mentira Ah, véi Essas coisas me desapontam, viu Bom, pessoal Vamos fazer o seguinte, então Já que não tem como a gente vencer no competitivo Vamos tentar vencer no cooperativo, né Então vamos jogar uma Salmon Run Beleza? Matei 19, ó Foi bem, pô Não foi mal Poxa vida Vamos dar um stop aqui, galera Querem ver como é que é o lobby do Salmon Run? Vamos lá pra vocês verem Opa, não Aqui não Opa Grisco, vamos lá Pra vocês verem como que é o lobby do Salmon Run Beleza, pessoal? Ó, chegamos É aqui A gente vai conversar com aqui, né Freelance Private Job Vamos aqui, galera Vamos lá Se juntaram a uma tripulação de trabalho, né E a gente aguarda por aqui, beleza? A gente pode treinar enquanto isso, ó Ó, galera O Salmon Run é o seguinte A gente vai ter que usar Acho que vão ser essas armas, beleza? Essas armas vão ser aleatórias Eu não escolho a arma que eu uso Eu escolho a arma que vier pra mim E a gente tem que derrotar salmãos Os salmões, né Que vão aparecer E capturar as ovas deles Pegando as ovas deles A gente tem que levar pra essa cesta aqui E capturar um tanto de ovas Um tanto de ovos específico, beleza? Claro que aqui eu tô no treinamento Aqui não tá valendo, beleza? Mas a gente tem que pegar um tanto de ovos específico E cumprindo essa cota A gente vence a onda, né? Busca Salmon Run É a corrida do salmão, certo? A gente tem que correr contra o salmão Pessoal, vou dar um corte aqui então pra vocês E quando a gente dá a partida Aí a gente volta, beleza? Já volto pra vocês Não é que já deu certo? Já consegui, galera Já achei partida aqui pra gente E vamos lá então, né Meus amigos Vamos jogar um pouquinho de Salmon Run Spawning Grounds Somos aí a equipe verde Esse verdinho aí, né E a arma que caiu pra mim Foi o Tries Losher Beleza Vamos usar o Tries Losher então O baldinho, né O famoso baldinho Aí, galera Essa aqui é a cesta A gente tem que pegar as ovos Dos chefes Salmão E trazer de volta pra cesta aqui Beleza? Vamos procurar o Salmão Aqui, ó Aqui, ó Inimigos Ah, inimigos baldinho Vamos subir aqui, galera Aí, as ovos Vamos pegar as ovos E jogar aqui na cesta Beleza? Vamos derrotar esse Salmão Aqui, ó Baldinho Olha ali o outro chef, galera Vamos lá pegar o outro chef Esse modo aqui é bem legal Não sei porque eu nunca trouxe pra vocês, né Deve ter trazido faz tempo Mas pelo menos nesse modo a gente vence, né Porque hoje tá difícil, pessoal Nossa senhora Como tá difícil, mano Nunca vi Perdi feiosamente a primeira partida Vocês lembram? 8.5% Pelo amor de Deus Meus amigos já pegaram as ovos E pessoal Aqui no Salmão A gente pode Se a gente morrer A gente pode pedir ajuda Para os nossos amigos Beleza? Então eles podem nos ajudar E nos reviver Então é realmente Um trabalho em equipe Que a gente tem que fazer Beleza? E se não me engano Eu posso usar o especial Duas vezes Apenas Tudo bem? Deixa eu pular aqui Beleza? Taca a tinta Taca a tinta Salmão Taca lá Ai, tô sem tinta Deu certo 13 de 8 Galera 13 de 8 ovos Conseguimos Vamos ver qual arma Eu vou ter que usar agora Ficamos com as duras Galera Aí sim Eu gosto das duras Vamos lá Durins Pessoal De vez em quando Pode ser que aconteça Algumas propriedades Podem mudar Durante a rodada Beleza? Como por exemplo Aparecer neblina No campo Então a gente tem que Ficar atento A essas coisas Vou derrotar Esse inimigo aqui Esse chefe salmão Aqui Beleza? Meu amigo me ajudou Aí Beleza Ai, toquei errado Pessoal Ó aqui Outro Beleza Vamos pegar mais esse aqui Cadê? Ai, meu amigo pegou já Pessoal Vamos lá Com calma e jeito Chega a ser qualquer sujeito Certo? Cadê? Ali Ai, não deu tempo Boia, 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 boia Opa, que isso? Eu não conhecia esse aqui Que maluquice Derrotei Ah, não Morri, galera Aqui, ó Help, help Ajuda, ajuda Socorro Socorro Aê, meu amigo me ajudou Beleza Obrigado, amigo Boia 10 e 9, galera A cota tá sendo cumprida aqui, hein Vamos tomar cuidado Porque agora tem muitos salmões Salmões Aê, onda 2 concluída E agora? Qual que será a próxima arma? Dark Tetra Dudes Pessoal, outra Dudes Aqui agora é Dark Tetra Beleza? Vamos lá Ó, então ali tá a cesta de ovos Ó, ali salmões, ó Que isso? Tem um tornado ali, mano Olha que doideira Olha ali, pessoal Tanto de ovos ali Vamos lá pegar This way, this way Vamos pegar, pessoal Vamos lá Aê, leva aí, pessoal Vou jogar pra eles, galera Eles pegam e eles levam mais rapidamente, né? Trabalha em equipe, galera Trabalha em equipe aqui, ó Trabalha em equipe, pessoal Tá certo, gente? Que tipo assim Acho que, se não me engano Eu ganho pontos a mais Se eu carregar Se eu levar um tanto de ovos específico Beleza? Mas o trabalho em equipe Compensa mais, né? Porque senão a gente pode perder Não vai que a gente perde? This way, this way Vamos lá Vamos tocar pra eles levarem lá Levem, amigos Levem 26 de 10, galera Sucesso, hein? Dá pra lá sua mão Beleza Pega lá Leva lá 30 de 10, pessoal Vou levar isso aqui Vai Ah, não vai dar tempo Final way Clear Finalizamos Finalizamos Pelo menos um, né, mano 34 de 10, galera Quantas ovos? 59 Fiquei em terceiro aí Levei sete ovos só Taquei vinte, foi isso? 155 Ok Mas pessoal, vamos sair daqui, beleza? Meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de avaliar com like ou dislike Também não se esqueçam de comentar aqui embaixo O que vocês estão achando dessa série de Splatoon 3 Gostaram de ver mais vídeos? Comenta aqui embaixo, por favor, por gentileza Muito obrigado por terem comentar até aqui Obrigado por terem me escolhido para assistir a manga em frente de Splatoon 3 Fico muito feliz com isso, pessoal, do fundo do meu coração, de verdade mesmo Não se esqueçam de considerar se inscrever no canal E de ativar o seu nível de notificações para receber mais vídeos, tudo bem? Bom, pessoal, vou ficando por aqui Espero que tenham gostado e valeu Nintendistas! Tchau! 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 Tchau!